Neste sábado, a Revifar vai realizar a quarta inspeção veicular gratuita ao lado da antiga Estação Férrea de Farroupilha, das 8 às 17 horas, com a participação de 22 associados da rede. Também haverá ações sociais com o recolhimento de alimentos para a Secretaria de Assistência. O Núcleo de Reparadoras Veiculares foi fundado em 2006 com o apoio da SIX e SEBRAE. A Revifar é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo reunir micro e pequenas empresas do setor de reparação automotiva, gerando sustentabilidade aos negócios. Vai ser realizado revisão na parte elétrica, freios, pastilhas, amortecedores e controle de emissão de gases. Em primeiro lugar, o pessoal vai chegar, vai fazer um cadastro, vai ter as meninas que vão fazer um cadastro e depois vai ser analisado a parte elétrica, correias, extintor, fluido de freio, a inspeção visual das pastilhas. Depois, no fim, vai ser analisado amortecedores com a máquina da COFAP. E o pessoal está convidado também, traz a cuia, a bomba, que a água e o chimarrão vai ter. E no final, vai ter também um brinde. E esse quilo de alimento não perecível vai ser doado para a entidade da ação social. E o almoço também vai ser, o fim lucrativo vai ser por gesto de amor, das fraldas. Projeto gesto de amor. Então, quem quiser ir fazer a inspeção no seu veículo, tem que levar um quilo de alimento não perecível, isso? Não necessariamente, só se quiser, não é obrigatório, mas vai ser bem aproveitado esse quilo de alimento não perecível. Para o próximo ano, vocês já estão pensando em uma quinta edição? Provavelmente, provavelmente sim. Provavelmente, provavelmente, provavelmente não perecível.